Eu agora passei ali pela Libertadores, que eu acabei de joelho, mas que o Abel está aqui também e ajudou muita gente a conquistar. Já falando do Abel, então, Abel, esperava em tão pouco tempo ter conquistado tanta coisa, e como que é agora ver esses títulos aqui nessa sala de troféu? Olha, eu acho que o presidente falou tudo, é algo que os trocedores merecem, e eu que venho de fora, eu que sou estrangeiro, que mais do que nunca prendo o que é ser, ou pertencer à família Palmeiras, desejar-vos a todos, são 107 anos de história, e aqui vão poder ver a glória. É algo que nos inspira, a mim particularmente, de facto, as conquistas são muitas, e são grandes, e parabéns a vocês, vocês merecem, isso também é vosso, porque os trocedores são a alma de um clube, e fico ao convite, quando puderem, venham visitar a vossa história, ela é vossa, é nossa. Portanto, avante palestra e parabéns pelos 107 anos de glória de história. E agora passo a bola aqui ao nosso crack.